Oi meus amores, tudo bom? Acabamos de lançar aí para o canal um vídeo da viagem à Dinamarca por isso, depois deste vídeo bora lá assistir decidi gravar este vídeo porque, como vocês todos já sabem temos uma esmagadora porcentagem aqui de subscritos brasileiros sendo uma pessoa que estamos no Brasil a residir neste momento em Portugal apenas de férias mas sendo uma pessoa que estamos a residir no Brasil sabemos muito do grande desejo de muitas pessoas em vir para Portugal da grande busca que fazem em relação às situações em Portugal como é que é, como é que não é e nós queremos também ajudar por isso colocamos este título na capa do vídeo e vocês já vão perceber porquê portanto, nós vamos abordar aqui situações que são importantes esplanar e mais do que esplanar passar o que realmente muito sucede porque o facto de eu utilizar a palavra os portugueses têm ranço do brasileiro foi uma brasileira que eu ouvi falar no YouTube eu já estou aqui a dizer estou convosco todo o canal de brasileiro em Portugal eu estou lá a subscrever quero compreender como é que vocês interpretam a nossa nação o nosso povo o momento vejo muita gente muito feliz mas muita gente mesmo e isso deixa-me entusiasmada assim como eu quero me sentir bem no Brasil que estou lá a viver quero que vocês se sintam igualmente bem aqui buscando a minha situação de estar no Brasil quero também antecipar dizendo que muitas vezes não sou muito bem e acho que já comentei isto convosco não sou muito bem vista por lá sinto da parte dos brasileiros alguma situação para me colocar em desconforto mas nós com a nossa habilidade vamos controlando isso e não valorizando já tenho aqui um vídeo a recomendar os brasileiros façam isso aqui em Portugal agora vamos falar de situações que levam realmente os portugueses porque é que a reputação do brasileiro por cá não está sempre a mil por cento porque é que os brasileiros quando chegam muitas vezes sentem e o primeiro vou dizer o seguinte eu acho que o brasileiro tem que vir de coração aberto e não vir já se blindando e dizendo não eu vou reagir não o brasileiro deve chegar ao país a qualquer país não só este ao brasileiro ou qualquer pessoa que migra que vai para outra nação deve chegar de coração aberto e deve chegar pronto e preparado como eu quando cheguei ao Brasil para interpretar o que vai acontecendo por lá diferente do que estávamos habituados mas eu usei a palavra ranço na capa do vídeo para que vocês percebam isso de eu estar a dizer que não fiquem já a se blindar cem por cento nós já passaremos a abordar as situações que em Portugal causam má impressão do brasileiro é pertinente que eu aborde já a questão ranço é isso mesmo eu vi um vídeo porque assisto muitos vídeos muitos canais mesmo e um casal uns queridos fantásticos estavam a chegar a Portugal a gravar para o seu Youtube e estavam na praça a conversar connosco connosco deste lado e a dizer ah os portugueses isto logo no primeiro dia eles a comentarem entre os dois os portugueses têm mesmo ranço de nós a palavra foi esta por isso é que eu usei esta palavra ranço de nós qual não foi o meu espanto quando passado algum tempo porque vocês sabem como é que acontece a gente quando gosta do canal vai assistindo mais um vídeo mais um e mais um fui assistindo outros vídeos quando ela nos conta como é que ela arranjou o trabalho em Portugal portanto no primeiro vídeo no dia que ela chegou a afirmação dela para todos nós que assistimos o canal foi tão simplesmente os portugueses realmente têm ranço de nós passado alguns dias assisto outro vídeo em que ela conta como é que arranjou o trabalho as pessoas perguntaram e ela quis fazer o vídeo e fez muito bem e ela diz que foi uma portuguesa que não a conhecia que falou nas redes sociais com ela e que se disponibilizou para lhe arranjar o trabalho e ela realmente arranjou o trabalho através da portuguesa e eu fiquei assim a pensar uau para quem no primeiro dia que chegou a Portugal já disse que os portugueses têm ranço e é uma estranha com tanto brasileiro por aqui não foi nenhum brasileiro que lhe arranjou de trabalho foi uma portuguesa desconhecida que disse quero te ajudar eu vou te arranjar de trabalho e de facto arranjou esta história é para vos contar o seguinte não tínhamos o hábito de fomentar preconceito porque muitas vezes o brasileiro chega a Portugal já com preconceito como aqui que é facto e que eu acabei de contar agora foi importante para mim dividir isto e eu agora quero falar algumas coisas porque é que de facto muitas vezes o brasileiro tem aqui uma má reputação não é por não gostarmos do povo do Brasil nós temos uma história muito conectada sabem disso e sabem também que os portugueses têm grande admiração pela sua própria história agora os imigrantes que estão cá sabem que Portugal é um país de grande imigração que há povos de tudo quanto é canto e que realmente nós somos um povo acreditador o que é que faz então Brasil e é curioso que eu acabei de assistir um outro youtuber brasileiro que também gosto bastante a dizer isso ele estava a comentar que realmente há tanta imigração aqui porque é que o Brasil porque é que nós brasileiros este era o comentário dele porque é que nós brasileiros é que temos que ser um lado da fita temos que mudar isso e ele acrescentava muito bem eu estou com os portugueses e porquê que ele estava com os portugueses não é que ele é a favor que as pessoas desconsiderem outros povos outras pessoas é porque ele estava a comentar no vídeo precisamente situações que têm acontecido com a imigração brasileira que realmente faz com que o português ou alguns portugueses fiquem de pé atrás e vamos comentar algumas das situações umas ele comentou outras não comentou mas eu sei que são fundamentais também para a má imagem e é importante eu deixar tanto umas como outras uma das situações muito importantes é o brasileiro chegar e perceber que a nossa cultura é diferente antes de chegar você já deve perceber isso eu vou deixar aqui um vídeo para ajudá-lo nesse sentido está bem? vai ficar na descrição nós temos cultura diferente e como tal você deve se preparar antes mesmo de cá chegar que assim é de facto e que assim será sempre e você deve vir com a mente aberta para se ajustar e se adaptar à cultura isto não quer dizer que você vai abdicar da sua cultura e daquilo que foi sempre a sua realidade isto quer dizer que você vai se tornar maleável porque você está a entrar num outro país com outra realidade uma das situações que fez realmente muitas vezes aqui em Portugal os brasileiros terem nota negativa entre múltiplas raças múltiplos imigrantes de múltiplos países porque o brasileiro é que tem essa situação entendam por favor porque se vocês entenderem vai ser mais simples chegar a Portugal vai ser mais simples interpretar as situações há algum tempo atrás existiram várias situações que trouxeram conotação muito negativa para o brasileiro muito brasileiro vai-o sem pensar muito bem sem fazer planificação devidamente e depois entravam nos apartamentos deixavam de pagar como se ficavam 2, 3 meses sem pagar a renda isso trouxe uma situação muito uma imagem muito negativa em relação ao brasileiro não quer dizer que seja você agora eu vou perguntar a você que está desse lado você era proprietário do apartamento e você tinha um português que entrava na sua casa e que deixava de pagar acho que a imagem negativa também iria começar a se fortalecer da sua parte concorda comigo? ótimo outra situação que sucedeu há muito tempo atrás foi realmente as mulheres muitas mulheres vieram e percebam se quiserem comentar comentem percebendo verdadeiramente o que a gente quer dizer eu não estou a dizer que todas as brasileiras são assim longe disso e longe de mim agora saibamos todos que num universo de pessoas quando há tal da maçã podre contagia muito mais ou seja poderão existir muitas pessoas fantásticas mas se há uma meia dúzia de pessoas que teve um comportamento desfavorável ao chegar a um país essas pessoas vão ser aquelas que vão ser lembradas e que muitas vezes se tornam infelizmente referência e estou a falar de que muitas mulheres vieram para o nosso país mulheres brasileiras e que começaram a desenvolver prostituição vocês sabem disso e vocês saberão também que a nossa educação é muito repelente a essas situações portanto existiu muita prostituição das mulheres existiam muitas mulheres brasileiras que chegaram e quiseram arranjar um gringo o tal de um gringo português e muitas vezes atalharam erradamente para conquistar homens casados de tal forma que isso deixou uma marca muito negativa aqui em Portugal eu não estou a dizer a você que está desse lado a me assistir toda a brasileira é assim já disse isto mas preciso de relembrar porque às vezes a gente traz assuntos aqui ao canal e que nem sempre são interpretados assim da forma que a gente pretende que cheguem até vocês e isto o que nós pretendemos é levar valor a quem está desse lado a pensar vir para o nosso país portanto seguramente você que é brasileira que me assiste se estivesse aí no Brasil e começassem a chegar portuguesas e numa semana você ouviu dizer que o João deixou a mulher para ficar com a portuguesa noutra semana você começou a ouvir dizer que o Jaime deixou a mulher para ficar com a portuguesa e continuadamente a surgirem histórias cada vez mais que nessa altura foi realmente gritante eu tenho a certeza que você enquanto brasileira iria começar a não ter um sentimento do mais agradável em relação à portuguesa quando chegasse aí uma portuguesa extraordinária fantástica qual era a leitura que você ia ter? que ela era extraordinária ou fantástica? não você não teve oportunidade de conhecê-la portanto a leitura que você ia ter ah esta porque o marido daquela aquela veio para a prostituição portanto esta é igual ou seja se nós tivermos a capacidade de interpretar as situações vai ser muito mais simples e eu tenho visto realmente youtubers aqui em Portugal a fazer um papel extraordinário alguns vos aconselharem que vocês realmente têm que chegar e têm que mostrar quem são vocês têm que chegar e mostrar quem são da melhor forma e um desses que realmente comentava e que eu gostei muito ele falava mesmo vocês no contacto tem com os portugueses têm que mostrar por a mais bem que são brasileiros diferentes desses que causaram grandes transtornos aqui no país rendas que não foram pagas brasileiros que vieram começaram a roubar outros brasileiros que para terem a documentação iam para o emprego logo que tinham a documentação saíam a situação da prostituição e das mulheres que foi em grande quantidade não podem negar isso também traz uma imagem negativa as festas que vocês são muito alegres e por isso eu estou aí e gosto porque eu penso que já noutra vida foi brasileira eu gosto muito mas o nosso povo tem outra forma de encarar as festas ou seja e não é que nós não gostemos de festas é que aqui na Europa há regras há leis e nós desde terra e idade fomos fomos orientados para estruturar a nossa vida ou seja fazer a festa sem grande algazarra chegou a hora do silêncio nem a máquina de lavar roupa nós ligamos para respeitar quem está a dormir na porta ao lado e vocês precisam de entender isso porque há muita gente que acaba por não gostar de vizinhos brasileiros porque sabem que vão ter aquelas festas eu não digo que sejam todos mas o que nós precisamos transmitir hoje aqui é o seguinte vocês precisam de entender que a referência não são vocês a referência não são vocês podem ser incríveis maravilhosos que podem ter um senso extraordinário de civismo e dizer não às 10 da noite eu já não ligo a máquina de lavar roupa porque eu vou possivelmente incomodar o meu vizinho e eu quero respeitar o espaço dele o silêncio dele vocês podem ter esse civismo mas vocês têm que compreender ou devem compreender que a referência que possivelmente está nas pessoas portuguesas que possam estar a não tratar tão bem não advém do que vocês são advém do que possivelmente muitos que não são como vocês vieram e tornaram a imagem menos positiva do que é o brasileiro cabe a cada um de voz chegar ao país e perceber se alguma coisa me for dito não me está a ser dito à minha pessoa está a ser dito por desiligância do português também é facto desiligância do português porque há uns que ultrapassam os seus limites desiligância do português e está a ser dito também porque não me conhece eu quero me dar a conhecer eu faço questão de me dar a conhecer eu faço questão de que ele comece a sentir que eu sou uma pessoa única e extraordinária e que vale muito a pena se relacionar comigo e é cada um de vocês fazendo esse papel que essa imagem pode e será com certeza sendo transformada para um lado bem positivo como muitos de vocês sabem são muitos os países Angola Moçambique sei lá muitos muitos países dizem que há uma forte imigração para cá porque razão é que o brasileiro tem que dizer não chegar aqui não quem pensa o português que é não eu vou mostrar quem sou eu vou bater de frente não façam isso este é um país que vos acolhe se você usar a sua inteligência emocional se você usar o seu respeito você chega à terra em Lisboa aonde quer que seja e você diz eu sou um homem uma mulher extraordinária por acaso sou brasileira e como tal também me considero um brasileiro uma brasileira extraordinária ou acabo de aterrar num país estrangeiro eu vou mostrar eu vou dar a minha participação com bons exemplos para que a imagem que outros conterrâneos meus deixaram aqui se vai esvendo e que cada vez mais o povo em Portugal perceba que sim ou sim no Brasil existem também pessoas respeitadoras respeitáveis pessoas que não roubam que respeitam que têm civismo pessoas que realmente agregam valor à vida de qualquer outra pessoa é por essa situação que eu considero por demais importante que eu também já falei aqui disso muitos dos brasileiros que chegam aqui fazem guetos quase relacionam-se brasileiros com brasileiros e muitas vezes perdoem sabe-se por aí uns a dizerem mal dos outros isso também não é interessante mas é normal não é sensato mas é normal acontecer isso infelizmente mas criam aqueles guetos onde estão só a se relacionar e a fazer amizades com brasileiros com brasileiros e a dizer que os portugueses não têm bofetio que os portugueses têm ranço e essas coisas eu vou voltar a lembrar aquilo que eu já falei no início deste canal quando eu cheguei ao Brasil a minha prioridade foi me envolver com pessoas do Brasil para eu conhecer a realidade para eu conhecer a cultura para eu conhecer e saber lidar conhecimento é poder quando muita gente fala mal dos portugueses para já digo-vos desde já acho que é pouco sensato eu querer vir emigrar para um país querer mudar de vida num país o país não é uma terra o país é muito mais do que isso o país é o conjunto de tudo que existe cá terra todas as coisas há oportunidades mas acima de tudo o país são as pessoas é porque existe este grupo de pessoas lusitano português que muitos de vocês até têm receio criticam dizem que são frios etc etc é porque existe este grupo de pessoas articularem-se diariamente economicamente socialmente a todos os níveis é porque nós existimos que há oportunidade de Portugal para vocês só por isso vocês deviam de entender como é que funciona o português dizem que o português é ruim veja-se o começo do vídeo chega um casal a Portugal que a primeira coisa que diz a primeira afirmação a comer a sua Santos a primeira afirmação porque foram comprar um chip e foram atendidos acho que foi por aí foram atendidos por um português ou uma portuguesa já há eles não nos atendem bem tem arranço contra os brasileiros e logo dias depois sai no canal que uma portuguesa que realmente não os conhecia arranja o trabalho para a mulher se isto é ter arranço não sei eu quero é que vocês entendam a relação à cultura portuguesa que muitas vezes vocês sentem-se mal atendidos nos guichés nos lugares porque vocês pensam eles estão a ter este comportamento porque eu sou brasileiro vocês já partem desse princípio não eles estão a ter esse comportamento porque são portugueses e como tal falam assim com outro português como tal falam assim com japonês com angolano falam assim é preciso vocês terem bem a perceção porque eu fiquei encantada quando cheguei ao Brasil com uma coisa já sabia disso mas ainda mais encantada fiquei sabem com o que foi com com a forma carinhosa que vocês falam uns com os outros oi querida vocês mesmo não conhecendo alguém é oi querida eu também já adotei isso para a minha vida mas o português não fala oi querida o que é que você deseja o português fala quer estás a atender um português um mexicano um angolano um brasileiro boa tarde o que é que deseja porque fomos ensinados assim que é suposto num guiché de atendimento para o português termos uma postura não tão conectada a nível de intimidade de afectuosidade isso por aí por isso muitas vezes eu acho que vocês se queixam que o português tem o tal do ranço para com vocês que o português mas não o português está simplesmente sendo português por isso você está aí no Brasil prepare-se português é muito boa pessoa repare que eu já dei vários exemplos no canal de portugueses a ajudar brasileiros mesmo sem conhecer como foi o caso quantos brasileiros aí você conhece se eu chegar aí à Copacabana eu vou pedir emprego eu vou fazer como ela fez no Instagram e vou escrever para uma brasileira ou para um brasileiro via Instagram como ela fez a dizer que estou chegando aí e que gostava preciso muito de um emprego quantos brasileiros vão me responder a dizer não te preocupes eu vou ter contigo eu vou te arranjar emprego não te preocupes que eu sei um lugar que está a precisar eu vou te contar quantos brasileiros me vão fazer isso sabem tanto o povo português como o povo brasileiro ambos têm coisas maravilhosas se a gente se focar nas coisas boas de cada povo vai ser um encaixe perfeito a oportunidade de Portugal como vocês de resto têm assistido nos vídeos 99% dos brasileiros que fazem nos vídeos para vocês verem estão encantados fascinados com a Europa com Portugal sabendo desse número o que é que vocês poderão fazer para realmente terem uma adaptação mais agradável mais interessante menos choque é terem consciência realmente todos os pontos que eu falei aconteceram de facto e se acontecesse aí isto vocês têm que partir esta prioridade se acontecesse ao inverso os portugueses irem para aí terem deixado de pagar renda destruírem casas fazerem festas de coisas do topo para incomodar a vizinhança toda fazerem assaltos será que vocês não iam ter o tal do ranço contra o português eu tenho a certeza eu tenho a certeza que sim nós agimos e interagimos com os outros mediante as nossas experiências mediante as emoções que vivemos ou o que cada situação nos trouxe de emoção foi uma emoção favorável foi uma emoção negativa é isso que vai contabilizando para que no nosso arquivo mental a gente comece a ter uma imagem de determinada situação determinada pessoa determinada cultura é isso mesmo e quando nós percebemos que é assim quando nós percebemos que de facto é assim que existiram situações muito desfavoráveis para vocês brasileiros vocês só têm que se preparar psicologicamente para chegarem na sua melhor versão aterrem em Portugal na melhor versão do que vocês são não apenas por vocês porque eu sei que de certeza absoluta farão isso mas pelo nome do povo brasileiro quanto mais brasileiros aterrarem cá com essa vontade não eu não venho apenas para mudar a minha vida eu venho e quero contribuir ativamente para mudar o nome para amplificar o prestígio do povo brasileiro nesta nação que nos acolhe se cada um quanto mais brasileiros forem chegando querendo interagir com os portugueses querendo demonstrar que os portugueses peraí português lindo maravilhoso estás a interagir comigo mas eu não sou igual ao fulano de tal que te roubou a casa eu sou diferente peraí português incrível eu vou-te mostrar que eu sou teu vizinho mas eu não vou fazer festas aqui até às 5 da manhã a tocar a bateria quando tu às 10 da noite fechas a máquina de lavar roupa para não me incomodares eu vou-te mostrar que eu sou fantástico e tu vais perceber não só isso como começas a falar aos outros portugueses sabes que eu tenho um vizinho brasileiro extraordinário sabes é tudo diferente do que muitas vezes a gente ouve falar por aí ai sim que interessante sabes que eu também no trabalho tenho muito prestativo muito educado e é assim que vocês vão derrubar de uma vez por todas a má imagem de alguns locais especificamente algumas localidades em que isso acontece de uma forma mais gritante eu vou dizer o que já disse num vídeo os portugueses têm uma ligação muito forte com o Brasil e brasileiros não só pela história mas pelas novelas os nossos encantos da juventude os nossos sonhos da juventude eram todos ouvidos em brasileiro nós sonhávamos com o príncipe encantado em brasileiro porque o vosso sotaque entrava todos os dias na nossa casa isso é uma coisa a nosso favor porque isso traz muito boa emoção ao português nos seus registros no seu consciente no seu subconsciente portanto vocês têm que fazer o vosso trabalho não apenas chegar a Portugal não apenas decidir eu quero emigrar quero mudar a minha vida é dizer eu entendo muitas situações do português eu entendo porque se fosse um português a chegar ao Brasília a fazer o que foi feito por determinados brasileiros lá eu não iria gostar eu iria me revoltar e possivelmente alguns brasileiros iam até ter mais iam ser mais incisivos na crítica aos portugueses se fosse no sentido oposto o importante não é o que nos acontece o importante é o que nós fazemos com o que nos acontece eu espero que este vídeo tenha ajudado alguns brasileiros envio o vídeo para pessoas do Brasil que estão a desejar fazer imigração ou para Portugal ou para outro país porque é importante fundamental crucial mesmo que nós quando decidimos mudar de país da nossa nação para outra como eu chamo o Brasil que é a minha pátria madrinha nós quando temos essa escolha vamos sempre nos chocar muito eu também tenho me chocado com muitas coisas no Brasil nomeadamente a nível de educação a nível de relacionamento ver já tenho comentado aqui convosco como tudo é tão descartável isso para a nossa cultura é chocante eu tenho tentado interpretar eu tenho tentado perceber e tenho tentado me ajustar mas nem sempre é fácil é verdade mas vocês uma vez que chegam a portugal e tem muito essa apreciação de que o povo brasileiro se há angolanos se há nigerianos se há sei lá pessoas todos os países por aqui por que motivo vocês devem dizer não os brasileiros têm má reputação mas a gente vai continuar com má reputação não em todos os países há gente incrível extraordinária e outros nem tanto uma grande leva de uma imigração que aconteceu foram pessoas talvez aventureiras que não se programaram tão bem como vocês possivelmente estão-se a programar caem de paraquedas num país estranho e dizem já não tenho dinheiro para a renda vou roubar vou ficar três meses sem pagar a renda vou juntar aqui a malta até às seis da manhã aqui com os tambores porque não interessa nada aos vizinhos aconteceu foi facto e vocês sabem que a vossa cultura é própria para aí para a vossa cultura não é por exemplo o caso das festas até de madrugada com vizinhança à volta para vocês é normal porque eu estou aí sei que é ninguém se chateia porque não faz falta da cultura existir uma hora para respeitar o vizinho ou quem esteja na nossa proximidade mas aqui na Europa não só em Portugal essas regras existem faz parte da cidadania desde pequeno dizer aos nossos filhos eles estão a brincar sei lá aos gritos chega a hora no verão a hora do silêncio é normal dizermos filho vamos para dentro tomar banho agora a hora de silêncio interpretem o país façam a leitura do país dos portugueses Portugal é também o português ou melhor Portugal é também o conjunto dos portugueses ou acima de tudo o conjunto dos portugueses quanto mais você que pensa viva Portugal se ajustar aos portugueses vier com essa missão eu não vou apenas para mudar de vida isso é muito pouco para mim eu vou para mudar de vida e em simultâneo ir demonstrando quão valioso eu sou enquanto brasileiro e pouco a pouco quanto mais brasileiros chegarem aqui a mostrar o seu valor a mostrar o respeito a sua consideração vai valer a pena e vocês vão perceber que o português não é aquele que abre que que vos abre os braços de imediato não é o português precisa de sentir confiança mas quando o português abre os braços ele não só abre ele abre e fecha algum brasileiro por aqui já teve ajuda de portugueses portugueses às vezes são vizinhos às vezes que acabaram por ter conexão com eles eu já vi aqui youtubers a comentarem a minha vizinha portuguesa traz-me sempre um bolo ela é muito simpática mas o português precisa do timing para perceber se aquela pessoa está à altura de entrar na minha vida ser uma pessoa que se relaciona comigo entendam que faz parte da cultura brasileiro não eu vejo aí às vezes encontram-se na paragem de autocarro já trocam como eu sempre digo já trocou o whatsapp não o português tem outra forma de estar e você vai chegar a um país onde o povo é diferente não é melhor nem pior traga a sua bandeira de vitória de conquista vença o mais possível no nosso país mas não traga só essa bandeira traga acima de tudo ou traga também a bandeira de eu quero participar ativamente em mudar a imagem que o português ou que alguns portugueses têm sobre os brasileiros portanto onde quer que eu esteja no meu trabalho em casa em relacionamento na igreja seja onde for eu vou mostrar o que é um brasileiro extraordinário pouco a pouco esse esforço essa dedicação vai fazer com que cada vez mais possíveis núcleos que não aceitam tão bem os brasileiros possam mudar ideia tudo na nossa vida eu falo tantas vezes aqui de emoção e não é por acaso é porque tudo na nossa vida é comandado pela emoção situações que nos trazem boa emoção têm um determinado tipo de arquivo mental que nos vão trazer uma reação as situações que nos trazem o sentido oposto vão ter outro tipo de reação então acumulo acumulemos todos situações que nos tragam bons arquivos a nível de boa emoção porque daí seguramente muitas coisas positivas vão acontecer e quem chegar a Portugal com essa ambição sim eu tenho a ambição de ser um vitorioso na Europa em Portugal e eu tenho em simultânea a ambição de contribuir para naquele país que nos acolhe ser o melhor a melhor versão de mim próprio enquanto brasileiro eles vão ter que perceber que há vários tipos de brasileiros e pouco a pouco a minha participação e a participação de muitos que chegam eles vão esquecer ou vão esquecendo muita coisa negativa que aconteceu por outros brasileiros que não nos representam aquele beijo espero que todo o sucesso aconteça aqui no meu país com a vossa chegada assim como eu espero que eu chegar ao Brasil de volta porque estou de férias em Lisboa que eu tenha seguramente toda a possibilidade de criar aquilo que eu me propôs ao decidir ir para o vosso país aquele beijo fiquem bem e nós sempre por cá bye tchau